É Deus por Deus, então ele já criou a gente pra gente fazer alguma coisa. A gente não tem tempo, né? A gente fica pensando, assim, não tô falando o que é... Esses dias eu almocei com uma pessoa e ela falou assim, mano, você teve que fazer um corre pra ter a base pra fazer o que você faz hoje. Eu já tive uma base que me... E a pessoa não falou pra me humilhar, tipo, ah, não. Eu já tive esse privilégio de se eu optasse por fazer isso, eu tinha uma base que me ajudava. Então, mas é exatamente isso, é exatamente isso que difere algumas pessoas, tá ligado? Porque, por exemplo, eu sei um pouco da sua família, da sua vida pessoal. E eu sei que você foi um cara criado pela mãe, tá ligado? Pela mãe e pela avó. Pela mãe e pela avó. Então, pô, desde muito novo, o homem da casa era você. É, eu tinha essa responsabilidade. Então, as coisas tinham que ser muito... Tinha que dar muito certo. Não tinha chance de erro. É, mas o problema é que o certo que as pessoas... Eu acho que o grande lance pra mim, mano, e eu acho que isso também com o audiovisual acontece muito, é que o certo que as pessoas poderiam achar que era certo, se eu tivesse continuado, ia dar muito errado. Então, enquanto você tava falando a respeito do processo, do caminho, eu tava brisando nisso. Porque se no meio desse processo, tá ligado? De, pô, você entrou no ramo da fotografia e pela mudança que você sempre fez nos trabalhos, você já vendeu sapato, você já vendeu prata, o corpo... No corpo não que nem ia... Não, não, tá. Então ia passar a fome também. Não, que eu... Mas, enfim, você já mudou muitas vezes de ramo, porque são ramos muito diferentes e tudo mais. Quando você entrou na fotografia, a partir do momento que você entrou na fotografia, você não migrou pra outro meio de atuação. É que eu acho que eu me achei. Quando eu entrei na fotografia, eu tava falido, né? Eu tava devendo 20 mil reais, sem ter como pagar, trabalhando de domingo a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite, fazendo plantão pra eu levantar uma grana pra pagar a minha dívida. Eu tava falido. Quando eu volto, porque assim, eu saí pra vender sapato, fali e voltei pro turismo. Quando eu volto e vejo que não dá mais, eu vou pela fotografia, eu pego, financio uma câmera com a minha vizinha lá, compro uma câmera e vou fazer fotografia pet. Minha grande ideia era fazer fotografia de cachorro, tá ligado? E aí eu vou pra fazer fotografia de cachorro e vejo que eu não vou conseguir, porque eu era muito inovador. Porque eu tenho medo de cachorro. Não, eu era. E ninguém queria pagar, tipo, 600 conto pra fazer uma fotografia de cachorro. Há 10 anos atrás, hoje até pagam. Mas, tipo assim, eu falei, mano, não vai dar ruim. Só que aí eu já tava, quando eu decidi, quando eu cheguei nesse momento, já deu ruim em muitas coisas, eu já não tinha apoio de quase ninguém, mano. Quase ninguém. Eu só tinha minha mãe que falava assim, tá bom, se você quiser fazer, vai fazer. E a Ana que falava, mano, não adianta falar com ele que ele não vai ouvir direito, entendeu? E aí eu vou pra fotografia. Quando eu chego na fotografia, nessa circunstância, eu acho que o grande lance desse momento que a gente tá falando, pra um momento que eu consigo, tipo assim, falar, putz, mano, agora foi, mudou só o Caio. As pessoas não mudaram. Do dia que você tá falando, que eu decido, pô, vou ser fotógrafo. Tô falido, vou ser fotógrafo. Acho que eu ia falar outra coisa, né? Tô falido. Não, não, não é. Mas eu tô falido, vou ser fotógrafo. Mano, desse dia, pra hoje, uma das maiores chaves pra mim que eu virei foi entender que eu, eu creio um MC da Fala, né? Eu era o dono do, eu era o cara que, tipo, era o dono do meu sonho, sabe assim? Eu era o cara. O único representante. Eu era o único representante da parada, não adianta falar. Eu era e eu ainda sou, talvez hoje. E isso foi muito importante pra mim. Não adianta a gente começar algo e pra justificar pras pessoas que a gente...